Eu amo essa cidade porra, caralho Cheios olhos, não passarem no altar a imagem da santa chorar Cheios olhos, não passarem no altar a imagem da santa chorar É milagreiro, é, chão que faz 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 chorar Vocês olhos, não passarem no altar a imagem da santa chorar Cheios olhos, não passarem no altar a imagem da santa chorar Quando o palhaço sorriu, a criança chorou Só sabe a dor que sentiu, quem cura ela passou Não se passa, não se passe no sinal Não se passa, não se passe no sinal É milagreiro, o chão que faz chorar 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 Uma mansão lá no alto nos acolherá Na direção dessa luz, uma manhã virá As almas de Jorge chegarão os irmãos As almas de Jorge chegarão os irmãos Que os olhos não passam, é o altar Mas na certa chora Percebem o altar Mas na certa chora É milagreiro, o chão que faz chorar É milagreiro, o chão que faz chorar Seu segredo me sentir, que por ela passou Não se passa, não se passa e não se dá Não se passa, não se passa e não se dá Teus olhos trafas, sabe, no altar A imagem da santa chora Teus olhos trafas, sabe, no altar A imagem da santa chora É milagreiro, é É milagreiro, é É milagreiro, é Chora, chora, chora É milagreiro, é Chora, chora, chora Valeu, salve Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto